Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Viana e sou a confeiteira-chefe aqui na Doceria Só Mais Um Pedaço. Eu também ministro cursos. Se você tem interesse em estar fazendo aperfeiçoamento profissional ou estar iniciando na área de confeitaria, eu vou deixar o link aqui embaixo da nossa programação de cursos. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse cartuchinho de papel manteiga. Eu utilizei esse cartuchinho no vídeo passado, no qual eu ensinei a fazer o bolo mosaico. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu. O passo a passo é bem facinho. Eu começo com a minha folha de papel manteiga. Aqui é um tamanho padrão, o tamanho de uma folha de papel sulfite. Eu vou dobrar ao meio e juntar ponta com ponta. Agora eu determino o meu tamanho. Ele pequeno, pequenininho ou ele grandão. E dobro. É muito importante que nesse momento você deixe esse biquinho bem dobradinho. Porque senão, dependendo do trabalho ou onde você for utilizar, o seu contorno pode ficar torto ou o seu desenho. Então é bem importante você tomar o cuidado. Dobra todinho e agora eu coloco um pedacinho de durex. E tá pronto o nosso cartuchinho de papel manteiga. É um vídeo bem fácil, bem rápido. Eu dei essa dica porque às vezes você quer fazer um trabalho e vai utilizar uma porção pequena de glacê real, uma porção pequena de chantilly. Ou vai fazer um trabalho com bico e não tem o saco de confeitar. Então esse cartuchinho de papel manteiga quebra bastante o gato. E é isso pessoal. É um passo a passo bem rápido, bem facinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, dê um joinha. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários. Se ainda não conhece o canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana. E até o próximo vídeo. Tchau.